O som me dá um liga e se passa não olhe Eu sei no seu jogo, mas quero sair Já estou cansado de ser puxa e corre Você não me deixa e não quer me assumir A gente termina, jura que não volta Não fala no assunto, não lomina e diz Você não me deixa, mas também não solta Só basta um encontro pra sair pra isso Você com ciúme, briga e eu exploto Fijo que nem vi, lembro o tempo todo Presença e contato, você também cobra É amor com força, é paixão com sobra Eu sou seu destino, você é minha sorte Um completo ao outro, feito gema e clara Nós dois temos uma ligação tão forte Ganão sem a morte, nada nos separa Eu sou seu destino, você é minha sorte Um completo ao outro, feito gema e clara Nós dois temos uma ligação tão forte Ganão sem a morte, nada nos separa Eu sou meu destino, eu sou seu destino, você é minha sorte E não volta, não fala no assunto, não me não diz Você não me deixa, mas também não solta Só basta um encontro pra sair pra isso Você com ciúme briga e eu me exploro Finge o que nem vi, lembra o tempo todo Presença e contato você também cobra É amor com força, é paixão com sobra Eu sou seu destino, você é minha sorte Um completo ao outro, feito gema e clara Todos temos uma ligação tão forte Que a não ser a morte, nada nos separa Eu sou seu destino, você é minha sorte Um completo ao outro, feito gema e clara Todos temos uma ligação tão forte Que a não ser a morte, nada nos separa Olha a mulher, tu já se esqueceu Eu já era vaqueiro quando tu me conheceu E vem agora, vem aqui pra escolher Você é meu amor, mas vaquejada é meu viver Olha a mulher, tu já se esqueceu Eu já era vaqueiro quando tu me conheceu E vem agora, vem aqui pra escolher Você é meu amor, mas vaquejada é meu viver Eu vou falar com o juízo, pedi a separação Você fica na casa e eu fico no caminhão Olha, doutor, dei meu carro pra ela Só quero meu cavalo, bondigado, meu jupão e minha cela Tá tudo certo e nada errado Tudo certo e nada errado Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Tudo certo e nada errado Tudo certo e nada errado Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Olha a mulher, tu já se esqueceu Eu já era vaqueiro quando tu me conheceu E vem agora, vem aqui pra escolher Você é meu amor, mas vaquejada é meu viver Olha a mulher, tu já se esqueceu Eu já era vaqueiro quando tu me conheceu E vem agora, vem aqui pra escolher Você é meu amor, mas vaquejada é meu viver Eu vou falar com o juízo, pedi a separação Você fica na casa e eu fico no caminhão Olha, doutor, dei meu carro pra ela Só quero meu cavalo, bondigado, meu jupão e minha cela Tá tudo certo e nada errado Tudo certo e nada errado Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Tudo certo e nada errado Tudo certo e nada errado Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Tudo certo e nada errado Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Tudo certo e nada errado Tudo certo e nada errado Tudo certo e nada errado Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Você fica no seu luxo, eu volto pra vida do gato Então é um tropurro, eu volto pra vida do gato Le café não lava se abra Eita, segura a pisada, pensa na pegada, essa é a original Eita, sábado e domingo a minha vida é curtição E vaquejada, em vaquejada ganhando a premiação Mulher pra todo lado, só filhinha de patrão Pode tocar nina, bralha, parra no meu caminhão Separa um cadar e que o vaqueiro tá chegando Pode ser na meu cavalo que o clima tá esquentando Eu entro nada, explodir outra vez aí eu banho Sou vaqueiro bom de gado e de cerveja tomo banho Vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso Derruba, boi na faixa e na cama faz gostoso Vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em topo Vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso Derruba, boi na faixa e na cama faz gostoso Vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em topo Vê essa pisada, ganhando os teclados Feita, sábado e domingo, a minha vida é condição E vaquejada, e vaquejada, ganhando a premiação Mulher pra todo lado, só filhinho de patrão Pode tocar em nobrada, parra no meu caminhão Se a parucada aí que o vaqueiro tá chegando Mobe-se na meu cavalo, que o clima tá esquentando Eu entro na disputa e outra vez aí eu ganho Sou vaqueiro bom de gado, de cerveja eu tomo banho Vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso É o babói na face, na cama pra gostoso Vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em dobro Olha, vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso É o babói na face, na cama pra gostoso Vaqueira habilidoso, vaqueira habilidoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em dobro Simbora! Chegando mais um aí pra toda vaqueirama É indo ser claro, não nativo, te volte ao vivo Na confereção do amor do coração Ela venceu e na disputa entre os mais fortes Essa que perdeu foi eu Eu já derrubo e vou pesado e na pista fui campeão Mas na faixão dessa mulher tem moleza e fui ao chão E ela me algemou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais um amor e colocou na prisão Tô igual dado ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais um amor e colocou na prisão Tô igual dado ferrado, marcado pela paixão Segura seu menino E na confereção do amor do coração Ela venceu e na disputa entre os mais fortes Essa que perdeu foi eu Eu já derrubo e vou pesado e na pista fui campeão Mas na faixão dessa mulher tem moleza e fui ao chão E ela me algemou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais um amor e colocou na prisão Tô igual dado ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais um amor e colocou na prisão Tô igual dado ferrado, marcado pela paixão Eita, pensa no swing, ao invasso Já bati a minha senha, cavalo tá amarrado Tirei bote, esporte, luva e por enquanto liberado De vacas e vou lembrando Minha mente com água dentro e hoje ainda teve tudo E afinal é diferente Tô vaquei no carbozado, testado, tava quejado Tô bom de derrubar boi E deixar a vaqueirinha apaixonada E quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Vaquerinha beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e é mais ela E quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Vaquerinha beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e é mais ela Poxa, vem o doce claro, se bora Já bati a minha senha cavada, amarrada Tirei bote, esporte, luva e por enquanto liberado De bagagem bom lembrando Minha mente com evadente Hoje ainda tem disputa e a final é diferente O vaqueiro tá pousando, testando, vaquejando Tô bom de derrubar a boca e deixar a vaqueirinha apaixonada Quando terminar a disputa é cana na canela, é cana na canela É cana na canela, é cana na canela, ela é comigo e é mais ela Quando terminar a disputa é cana na canela É cana na canela, é cana na canela, ela é comigo e é mais ela O cabra namorador Quando chega no forró Ele diz aquela é minha Daqui eu não saio só Quando chega no forró E começa a chamegar Leva logo pro escurinho Querem ir no chamegar O cabra namorador Quando chega no forró Ele diz aquela é minha Daqui eu não saio só Quando chega no forró E começa a chamegar Leva logo pro escurinho Querem ir no chamegar Ai, ai, ai vai chamegar Ai, ai, ai vai chamegar Leva logo pro escurinho Querem ir no chamegar Ai, 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 vai chamegar, ai, 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 vai chamegar Leva logo pro escurinho, querido chamegar Castiga Sanfoneira O cabra namorador, quando chega no forró Ele diz aquela é minha, aqui eu não saio só Quando chega no forró e começa a chamegar Leva logo pro escurinho, querido chamegar O cabra namorador, quando chega no forró Ele diz aquela é minha, aqui eu não saio só Quando chega no forró e começa a dançar Leva logo pro escurinho, querido chamegar Ai, 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 vai chamegar, ai, ai, vai chamegar Leva logo pro escurinho, querido chamegar Ai, 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 vai chamegar, ai, 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 vai chamegar Leva logo pro escurinho, querido chamegar É isso aí Leva logo pro escurinho, querido chamegar 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 Estou eu aqui a falar Leva logo pro escurinho, querido chamegar 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 Esse é o Vivo Quando eu passei, ela me olhou Me reconheceu, me ignorou Feliz feita de mim Do outro visual que era o seu E acabou com aquele amor que era seu e meu Não soube dar valor Fui direto pra casa tomar minha cerveja Do quarto olha, ela não tá aí Eu só penso em você Aí eu não sei viver Estou injuriado com meu coração Ele não me respeita e vai na contramão Não me respeita não Estou me afogando na bebida Estou no beco sem saída Tentando esquecer o que ela me fez Corona tá gelado e um copo de cachaça Quanto mais eu bebo a saudade não passa Hoje eu estou aqui em casa E eu estou aqui em casa Estou me afogando na bebida Estou no beco sem saída Tentando esquecer o que ela me fez Corona tá gelado e um copo de cachaça Quanto mais eu bebo a saudade não passa Hoje eu estou aqui em casa Por causa de você Direto pra casa tomar minha cerveja Do quarto olha, ela não tá aí Eu só penso em você Aí eu não sei viver Estou injuriado com meu coração Ele não me respeita e vai na contramão Não me respeita não Estou me afogando na bebida Estou no beco sem saída Tentando esquecer o que ela me fez Corona tá gelado e um copo de cachaça Quanto mais eu bebo a saudade não passa Quanto mais eu bebo a saudade não passa Hoje eu estou aqui em casa Estou me afogando na bebida Estou no beco sem saída Tentando esquecer o que ela me fez Corona tá gelado e um copo de cachaça Quanto mais eu bebo a saudade não passa Hoje eu estou aqui em casa Por causa de você Sou causa de você Tentando esquecer o que ela me fez Quanto mais eu bebo a saudade não passa Tentando esquecer o que ela me fez Quanto mais eu bebo a saudade não passa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.